E como tu começou cerveja? Como que eu comecei? Comecei porque na verdade eu queria fazer cerveja porque eu achava que cerveja tava pra cacete Ah, vou fazer cerveja cara! É mais barato! É mais barato! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. E como tu começou a cerveja? Como que eu comecei? Comecei porque, na verdade, eu queria fazer cerveja porque eu achava que a cerveja ia ficar pra cacete. Ah, vou fazer cerveja em casa! É mais barato! Não entre nessa. Não funciona. É mais barato, vou fazer em casa, mano. Vamos lá esse caminho. Vamos lá esse caminho. É sério, mano, que você caiu nesse golpe? Cai, cai. O golpe tá aí, né, mano? Quem quer? Todo mundo cai. Puta que pariu, velho. Essa foi a pior, mano. Vai continuar, desculpa. Mas quando foi? Quando foi? Ah, foi uns dois meses antes de encontrar uma revesta lá. Eu sei lá, nem lembrava desse... Tá vendo como eu não lembro, velho? Olha lá, a preta, a preta, a preta tá... Duas horas depois vai ter uma câmera louca, né? Tem que ter uma mulher pra organizar, cara. Esse homem é homem, só faz bagunça. Tá, mas eu comecei porque achei que fosse mais barato fazer cerveja. Não é, galera. Não entre nessa vibe que não é. Mas é mais legal, é mais legal. Bem mais legal. É muito mais legal. Bem mais legal. Bem mais legal. Muito mais legal. E no começo vocês vão fazer cerveja pior do que vocês tomam. Pior do que você paga. E mais pra pagar mais caro do que você comprar no mercado. E vão achar mais legal. Vai achar mais legal. E vai achar que é muito melhor que a do mercado. Vai achar que é muito melhor, isso é verdade. Porque a minha APA, a minha primeira APA foi sensacional. Que Serra Nevada, meu ovo, velho. Minha APA era foda. A minha primeira cerveja, ó. É sério, quem quiser... Eu fiz o suminheiro primeiro, então eu tenho esse problema. O cara tem autocrítica, né? Eu fiz o suminheiro antes de fazer breja. Não faça, não faça. O cara foi aprender a analisar a cerveja antes de fazer cerveja. Exato. Não faça, não faça. Não faço o suminheiro antes. Dica, dica. Segue, segue. Acompanha. Não faço o suminheiro. Corta o arroto. Pelo menos eu não posso crer. Vai. O arroto, foda-se. Rotei. Pronto. 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 Você foi primeiro o suminheiro, quer dizer, aprendeu a degustar e depois você foi fazer a cerveja. É, então. É, então. Mundo pra caralho. Não, eu acho que é legal, cara. Não, não, não. Esquece, esquece. Não, não. Não é legal. Não é legal. Não é legal. Assim, eu acho... Não é legal, cara. Não é legal porque é melhor você fazer. Faz a... Faz a merda. Testa. E você vai ficar feliz pra caralho. Você não vai ficar... Pra caralho, essa rapa ficou muito alcoólica, ficou muito corpulenta e tal. Cara, assim... Interessante. Entendeu? Você não... Você não vai cair no... Cara, você vai ficar feliz. Saiu uma breja, sabe? Não sei, porque assim, eu fiz a primeira breja, a primeira breja que eu fiz, eu fiz uma stout, porque eu gosto de stout. Sério? Sua primeira vez foi stout? Primeira stout. Esse cara é arrojado, né, mano? Eu gosto de stout, gosto de stout. Gosto de stout. Desenvolvido. Não é nada. Ele me evolui. Desenvolvido. Eu gosto de stout. Eu falei no vídeo, eu falei nesse vídeo, eu não sei se foi... O Elton faz tanto filme que não dá pra saber qual o filme é. É, parece que você vem na minha casa 200 vezes, né? Não, mas foi hoje. Ah, foi hoje? Foi hoje. Eu não gravei, não, Fih. Então, eu não gravei, não. Não gravou. Não tava falando de merda. Mas eu gosto de stout. E se fosse pra morrer hoje e tomar alguma breja... Mas vai ser uns quindistilos dele. Stout. Pronto, mais uma que me dava no radar, não é mesmo? Não tem jeito, mano. Tá vendo? Stout. Mas... Por que eu falei isso? Porque eu não lembro. Você falou que a primeira vez foi stout. Ah, é? Também aí. Sei lá, mas você tá contando tua história. Como é que você começou? Ah, então. Você começou por stout... Meu, o editor que lute pra ditar. Bom, eu sou assim mesmo, já pego lá e amendo um pedaço no outro. É cagar, é cagar. Foda-se. Ó, vou colocar você onde você devia a taxa. Tipo assim, como é que você começou a fazer? Quando foi? Essa foi a conquista da conversa. Aí você... Aí eu deslojei. Deu uma de Assis. Ah. Não, pronto. Deu uma de... Mas eu comecei a fazer cerveja. Ah, porque eu queria que eu não sei. Eu queria fazer uma cerveja porque eu queria que eu não sabe. Ah, eu não... Mas é o seguinte. Eu não consigo. Vou encaixar, vai. Você não entendeu, mano? Ó, eu comecei a fazer cerveja porque eu queria economizar. Mas isso daí não se iluda porque isso daí ele vai colocar a edição agora. Corta. É disso. Mas a primeira cerveja que eu fiz foi uma Stout. Porque na minha opinião, Stout, a gente até teve uma discussão. Põe a editora aí, discussão que a gente teve. Pra mim, a Stout é o melhor estilo pra você morrer bebendo. Então, por exemplo, se eu precisasse escolher um estilo hoje, eles não concordam. Não concordam porque eles querem... Lá, querem... Polemizar. É, querem polemizar. Mas eu gosto da Stout porque a Stout, ela tem um... Cara, mas qual que era a pergunta? Eu já perdi. Então que pariu, velho. Ó, foco. Você tem TDAH? Tem. Ah, então tá explicado. Mano, a colégia era assim, ó. Como é que você começou a fazer cerveja? Tá bom, então aí. Não, por quê? Quando? Não, por quê? Ah, é. Isso é porque ele não bebeu ainda. E por que foi o seu primeiro estilo, né? É. Você tá respondendo isso no final. Não, você fez muita pergunta lá. Nós falamos três perguntas pra ele. Ele vai se enrolar. Primeiro estilo, primeiro estilo dele. Não, mas eu tenho TDAH mesmo. Nossa, eu não matei mesmo. Programador, programador ele tem. Não tem jeito, cara. É. Mas por que que eu comecei a fazer cerveja? Quando é que você começou, vai. Quando é? Foi quando, mais ou menos. Você falou que foi quando você me conheceu. Aí o cara ficou meio fã. Falou, agora eu vou começar a fazer cerveja. Ah, aí eu puli pro... É, tem que pôr, né? Tem que pôr, põe, põe. Você pulou, você pulou nesse... Não, você pulou, aí você perdeu. Eu comecei a fazer cerveja, mas ó, põe essa parte aí que eu conheci ele lá no IEVS, do Caramba 4. Mas ó, eu comecei a fazer cerveja por um simples motivo. Eu queria achar que... Eu achava que era mais barato. E aí eu tive a ilusão de que eu economizaria fazendo cerveja. É ilusão, viu? É ilusão, galera. Assim, economiza realmente. Só que você vai começar a colocar no... Na ponta do lápis. Panela, malte, fogão. Aí você vai ver que não compensa muito. Mas eu comecei por causa disso. Porque eu queria economizar. Mas não foi bem por aí. E eu comecei a fazer cerveja realmente porque eu vi o Wellington Assis fazendo cerveja. Eu falei, pô, se esse cara faz... Se esse cara faz, mano. Se esse cara faz, mano. Ah, velho, como eu não vou fazer, mano? Eu vou fazer, pô. Caralho, meu ovo, meu velho. Como destruir seu Cicerone no primeiro... Mas assim, ó... Eu não sei mais, cara. Não, tá bom. Vai escrever. Aí você é um programador, um cervejeiro fudido. Não, eu sou um programador mal menos e um cervejeiro mal menos. Ah, você é bom, você é bom. Fudido, você é bom. Você é bom. Ó, ele fez um arrisco a Coca-Cola aqui que eu duvido alguém conseguir fazer igual. Duvido. Duvido. Porra, tá foda, tá foda, tá foda, tá foda, tá foda. Não, risco a Coca-Cola. Risco a Coca-Cola. Não. É assim, as pessoas podem zoar, mano. Mas assim, eu tava discutindo sobre o perfil sensorial. Cara, ficou muito interessante, muito louco. Muito louco. Mas isso é verdade. Eles tomaram. Eles tomaram. Tá sem sal, tá? Joga um salzinho aí, gatinho. Aqui, quer cena? Vamos fazendo, vamos gravando, vamos filmando. Mano, bota a mulher pra trabalhar. Pega a flor de sal, gatinho, ó. Tá meio úmido, né? Tá bom? Deixa eu ver se tem? Deixa eu ver se tem? Tá dura. É, tá dura. Não gosta dessa porra aqui, é dura. Pô, como não gosta, pai? Isso é de tira. Mas o que? De boi, né? De boi, né? De boi, de boi. De boi. Eu gosto dessa porra aí. Tem uma gordurinha. É meio dura. É durinha. Mas assim, mete um sal, tio. Já vai. É mentira a gordura. Isso aí é... Isso aí é... Bastante prático. Acabou eu vou dar uma bolinha aqui. Isso aí é uma delícia esse troço aí. Então, você virou um influencer... É. Tento. Tento. Não, você tenta não. Você virou um bom influencer, um cara de referência no mercado. Você não parou. Você é um cara que continua ali lutando. É, isso é verdade. Divulgando. Difícil, galera. Essa é a zoeira. É difícil. E assim, tem ideia, continuar, perseverar, porque você ganha dinheiro com isso? Não. Todo mundo acha que ganha dinheiro, né? Não. Não ganha, não ganha. Não ganha. É verdade, não ganha mesmo. Parece zoeira, mas não ganha, cara. Assim, pra falar que não ganha, mentira. Ganha. Mas é tão pouco que não compensa. Pra vocês... Rapaz, você não paga nenhum... Não. Um editor de vídeo, se precisar. Não, eu não pague. Eu acredito. Eu sei, exatamente. Eu fui conversar com uma pessoa pra me livrar desse fardo. Não, não paga. Cara, não tem como. Não paga, não paga. É, se você pagar... Não é que a pessoa é cara, não. Não. A pessoa custa aquilo mesmo. É a hora, é o trabalho, é o justo pra ela. É isso aí. Mas pro nosso negócio, pro nosso negócio, pro nosso canal, não viabiliza. É, exatamente isso. Por exemplo, assim, não dá pra pôr preço em cima de qualquer trabalho. Isso, na minha opinião, não tem como. É isso aí. É isso aí. E o... A pessoa que edita texto, edita vídeo, tem muito custo. Não é custo financeiro, é custo e tempo, cara. Tem conhecimento. É. E é software, e é tempo, velho. É tempo, mano. É tempo. Cara, se eu der um vídeo de 50 minutos, a pessoa tem, no mínimo, 50 minutos pra assistir o vídeo. Isso que você falou, isso que você falou, isso é verdade. Quanto tempo você leva pra editar um vídeo, Sil? Por exemplo, assim, um vídeo hoje, de 8 minutos finais, quer dizer, que vocês vêm de 8 minutos, eu levo no mínimo umas 4, 5 horas. Nossa, mas é lento, hein, velho. Você leva... Ai, você não edita nada, cara. Você vai lá no peso, porra. Caralho, seu vídeo de 8 minutos, você leva 5 horas pra fazer? Mas você não filtra nada, cara. Mas olha, então, é. Prende comigo, ó. Em 3 horas. Eu não sei quanto que vai estar ali nos minutos da gravação, mas você pode ter certeza que vai ter um pouco mais do que aquilo no meu canal, porque vai ter a legenda, vai ter. A propagandinha agora mesmo. Ah, mano. Cê, ó. Você tá aqui, ó. Você, que tem um... Você, editor de texto, quer dizer, de vídeo, que tem um camarada aí, quer dizer, você que faz vídeo, tem um camarada aí que edita vídeo, que é lento, contrata ele, cara. Ele entrega pra você em um minuto, o seu editor de vídeo é lento. Não é lento? É lento. É lento. Mas eu não vou tirar o trabalho dele, não. Não, mas tira, cara. Não, não edita nem o meu, velho. Então. Eu não dou conta de editar nem o meu. Você edita bem o seu. Eu levo muito tempo. Fico 6 meses pra tomar coragem de tom e sentar ali. Porque se eu posso juntar os pedacinhos, cê tem que sentar aí e juntar os pedacinhos. Sim. Aí você tem que fazer a edição, cê tem que... Sabe o que me prejudica mais? O quê? Fazer as aberturas finais. Ah, é isso? Porque, tipo assim, nós estamos conversando aqui. Não, é sério. Nós estamos conversando aqui. Não, mas você não faz o corte assim e manda tudo? Manda pra onde? Eu não sei. Pra YouTube. Não, tipo assim, ó. Eu vou gravando aqui. Se eu emendar tudo, foda-se. Mas, cara, cê não tem como fazer assim uma introdução. Cê não tem que chegar lá assim, ó. Mas você não faz nada. Hoje eu vou falar disso e daquilo. Você vai falar assim, ó. Ó, abóbora, abóbora, abóbora. Cê não corta isso aqui? Abóbora, 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 abóbora. Depende, às vezes eu corto, às vezes não. Mas eu digo assim, ó. Cê fez lá. Vamos lá, trabalho. Cê fez? Fala abóbora, 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 abóbora. Abóbora, 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 abóbora. Pra cortar, é pra cortar. Não vai cortar. Não vai cortar. Não vai cortar. Mas antes, pra eu colocar esse vídeo aqui, cê vai falar assim, ó. Cara, hoje eu tô recebendo meus amigos aqui, Rodegão, Robinho, nananá. Sabe essa parada de você fazer a introdução? É um saco pra mim, porque eu tenho que parar um dia ali, sentar ali e fazer um vídeo disso de uns 10, 15 segundos, sei lá quantos. Mas eu tenho um saco de sentar e fazer aquilo, não tenho. Tipo assim, ó. A hora que terminei de fazer a breja, não sei o que, pá. Agora é a hora de degustar a cerveja. Eu tenho que ir lá fazer um vídeo degustando a cerveja. É um saco pra eu fazer aquilo. Meus vídeos não saem, demoram por causa disso, porque eu não consigo fazer a abertura nem o final. Eu tenho preguiça. Eu tenho preguiça. É isso. É isso. Aí você põe um vídeo do Wellington de 68 minutos, o pessoal vê inteiro, cara, porque eles gostam de ver isso. Eles gostam. Não, e os caras ficam putos comigo. Todo dia eu coloquei e vê, pô, só 20 minutos? Caralho. Tem um termo que o pessoal usa no YouTube científico, que é um pirula. Já ouviu falar disso? O pirula é um cara que é um biólogo. O cara biólogo, o cara mestre na puta que pariu, o cara manja de dinossauro. Caralho. Não, o cara, se você fala período tal, o cara sabe te falar qual dinossauro estava na Terra nessa época. E aí, tipo assim, os vídeos dele tem um pirula, dois pirula, três pirula. Um pirula é 40 minutos. Caralho, velho. Pra mim, os vídeos de cerveja é um Wellington. É um Wellington, é 40 minutos. É 40 minutos. Um Wellington é menos que um pirula, né? É, um pouquinho menos que um pirula. É 40 minutos um Wellington. Eu sigo isso. Vamos ver que a cerveja... Aí o Wellington mostrou um vídeo uma vez com 30 minutos, 32 minutos. Caralho, mano, tá diminuindo. Pois é, não, a galera fica brava, velho, sério. A galera fica brava quando eu faço vídeo pequeno. E assim, é engraçado, porque... Isso é uma coisa muito louca, velho. E eu ouvi essa crítica, né? É, pô, você faz vídeo muito longo, não sei o que, não sei o que. Não vou falar assim, cara. Funda-se, cara. Isso é um nicho de mercado, cara. Cês zoaram. Cê tem que fazer o que você faz. Não, mas é... E eu não tô preocupado com alguma coisa ou outra de mercado. É isso, é isso. Porque assim, eu falei pra um cara uma vez. Falei assim, mano, é assim que eu sei fazer. Eu gosto de fazer assim, porque o que eu gosto de postar é o meu dia a dia aqui. É a verdade, assim. Quando dá merda, dá merda. Quando dá bão, dá bão. Porque sabe o que eu comecei isso aqui? Pra mostrar pra as pessoas como é legal fazer. É isso aí. Então assim, pra mim é legal pra caralho. A Fer sabe, a Fer fica puta quando eu vou fazer cerveja, porque é o meu dia. Eu sento aqui... É, eu fico puta que você deixa sujeira. Não vai cortar, não vai cortar. É tipo assim, mano. Eu começo aqui, sei lá, 8, 9, 10 horas da manhã. Hora que eu terminar, eu terminei. E aí eu fico tomando a minha aqui, cara. Ouvindo somzinho, assistindo uma série. Cara, eu vou aqui até 11 horas da noite, 10, meia-noite. Às vezes ela vai dormir e eu fico aqui de boa. É o meu dia, mano. Mas assim, tipo, botar um negócio na bateria e carregar a tua energia de novo. Puta, eu me sinto tão bem, mano. Então assim, esse sou eu. Eu sou rolê. Essa é a minha vibe. Então é isso que eu quero mostrar pra vocês. Cara, esse é o meu barato. É assim que é cerveja. Às vezes pra outras pessoas vai ser do mesmo jeito, mano. Pra que eu vou ficar inventando historinha, cortando, maná? Mano, é assim, ó. É assim que eu gosto de fazer. Mas a pessoa gosta de ver isso, cara. É impressionante, cara. Tem gente que não gosta. E, ó, você falou uma coisa que é verdade. E isso eu falo pra quem segue o meu canal também, o dele. Não gosta, vaza. É isso. Vaza. É isso. No meu canal também, cara. Vaza. Não, e assim, mano. É isso. Outro dia, eu... Não, não é verdade? Eu tava até falando pra ele. Eu lembro assim, quem gosta do teu perfil, do jeito que você faz, que é... Cara, fazer vídeos de uma hora, duas horas, o cara... Cara, o cara gosta daquilo. Não, eu... Ótimo. Continua. Eu só ficava puto assim, né? Às vezes eu ia sair pra trabalhar, eu abri o YouTube lá antes de sair, aí eu olhava lá pro vídeo do Wellington. Quarenta e seis minutos. É. Pô, caralho, eu não tenho esse tempo pra assistir agora. Eu vou chegar no trampo antes de acabar o vídeo. Aí eu falava, porra, cara, eu não tenho esse tempo pra assistir esse vídeo. Aí eu tinha beijado pra assistir à noite. E quando eu tava aprendendo pra fazer cerveja, eu via o vídeo inteiro, velho. Inteiro, inteiro, inteiro. Eu assistia, cara. Eu sabia de cor o que ele ia fazer. Eu sabia de cor. Eu via inteiro, inteiro, inteiro. É, então... Então, e é um jeito que, assim... É o jeito que eu sei fazer. Muita gente gosta. E eu não consigo fazer do outro jeito. Eu poderia cortar. Aí eu pego ali, eu cerro pra cortar. Aí eu vou tirar isso e falei, cara, essa parte é legal, né, velho? Porque ficou assim, assim... A hora que eu termino, tá lá trinta minutos, vinte e cinco minutos, quarenta minutos. Não tem jeito, velho. Eu não consigo fazer diferente. É o meu jeito. Foda-se. Quem é que você falou? Se você não curte, velho, pula. Pula, vai pro outro. Vai lá no Leandro, que o Leandro consegue... O Leandro consegue sintetizar um monte de coisa em cinco minutos. Sim. Cinco minutos. Ele consegue sintetizar em cinco minutos. Tem vídeo que precisa, ele aumenta pra quarenta. Então, quer dizer... Eu nunca vi. Ah, tem. Quarenta minutos, o Leandro? Quarenta não, vai trinta? Trinta tem. Não sei, nunca vi também, não. Tem vídeo de novo, hein? Tem vídeo de novo, hein? Caralho, Leandro com trinta minutos vai dar uma magia, não? É, porque assim, quando precisa de explicações... Vamos, por exemplo, fazer braçagem. Braçagem, resumidamente, é o seguinte. Mexe, mexim, mexe, mexaute, fervura. É isso. Se você quiser fazer em três minutos, você consegue. O Leandro, ele faz isso. Ele faz em três, cinco, dez minutos. Beleza, ok. Mas, por exemplo, quando ele vai explicar alguma coisa que é nova realmente, ele dá uma estendida. Só que aí beleza, porque o público tá acompanhando, tá falando assim, pô, é uma coisa nova. Então, vamos, vamos, vamos dar uma estendida. E o pessoal estende, aí é normal. Agora, pra gente, cara, que é cerveja repetitivamente, daria pra ir curtar. Só que tem gente que gosta de ver completo, cara. Exatamente. E é o que eu faço, porque o seguinte... Você faz, você faz bem, viu? Você sabe por quê? Tem gente que é o primeiro vídeo de cerveja deles. Também, exatamente. Então é legal que... Não, e ô, Rodrigo, na boa, na boa, é o que você falou. Se você quer fazer, se você quer fazer a breja... Veja, assim, ó, mano, de verdade, com cinco minutos a gente ensina. É o que você falou, tem três, quatro passos e você chega lá. Isso aí. O meu propósito é diferente. Eu quero que o cara sente o clima. Então eu gosto de mostrar a fazenda, mano. Eu gosto de mostrar os perrengues. Deu merda, velho. Puta, a bomba entupiu. A porra da cama do mal, não sei o que, a desgraça da máquina, faiou, queimou a porra da resistência. Mano, é isso que acontece no nosso dia a dia. Ou por trás das câmeras que ninguém mostra, eu gosto de mostrar. Porque eu... Quando eu fui começar a fazer, eu adorava ver os caras fazerem. Eu não queria saber. Ah, tem esse passo. Beleza, velho. Esse passo, esse passo. Eu quero ver o cara fazendo, velho. O perrengue ali, tá ligado? Toda hora dá uma merda, mano. Por mais organizadinho que você seja, mano, uma mangueira estoura. A porra da bomba para de funcionar. Ah, acaba nos aqui. Porque a energia acaba no meio da braçagem. Isso é verdade. Mano, assim, ó. Isso é verdade. Cara, porra, eu, cara, comecei a fazer cerveja em 2015, eu tô na, sei lá, fiz 150 braçagens, 170 braçagens, nem lembro mais. Toda vez que eu vou abraçar, shit happens. Toda vez, mano. Tem um negócio, é difícil você fazer uma braçagem que não tem um probleminha. É. A não ser quando você já tem um sistema certinho. Por exemplo, hoje eu tenho um sistema encaixado. Então, faz umas seis braçagens, seis. Quanto você já fez? 60, 70. Tem seis agora que ele deu 60. Seis. É isso. Sem problema. É isso. Porra, já resolviu minha vida. Tem seis lá que não dá nada de merda. Seis e 60. Seis. Você vê como é difícil. Então, de todas, seis, quer dizer, seis na sequência que não tem um problema algum. Mas isso, o que ele falou é verdade. Antes disso, cara, é problema pra caramba. É, mangueirinha que não encaixa, mangueirinha que entope, bomba que para. Acabou a energia no meio da bagaça. Acabou a energia no meio da bagaça. E aí, acabou a energia no meio da bagaça. Vamos fazer um rapidinho aqui. Acabou a energia no meio da bagaça. O que você faz? Cara, eu pego a minha panelinha de biabe ali, transfiro tudo pra ela e faço o meche no biabe. Com gás? Com gás. Beleza, show. Acabou o gás. Mesmo instante. Acabou o gás e a energia? É. Aí, fodeu, né, Daniel? Não, não, não. Liga essa... Acenda a churrasqueira. Acenda a churrasqueira e mete o fogo. Não. Depende. Vamos supor assim, ó. Você estava no meio do meche. Tá, estava em 66 graus. Acabou a energia, acabou o gás. Tampa aquele negócio lá e deixa. Deixa. Vai converter. Quando voltar a energia, ferve. E se não voltar? Daqui três dias não vai voltar? Pô, caralho, daqui três dias, pô. Aí, fodeu. Não vai azedar. Daqui três dias, não. Daqui três dias eu não... Daqui três dias eu vou estar em puto com a Enel. Não, mas... Caralho, daqui três dias eu tinha que ter tomado banho, mano. Que três dias, você está louco, velho. Aí, voltou menos? Voltou um dia. Tem que voltar no dia, pô. Se não, fodeu. Como é que eu vou lavar aquela merda ali, se não tem? Não, não, não. Voltou. Voltou um dia, ferve. Ferve. Voltou um dia, ferve. Terminou, ferve. E é isso que eu falo. Por exemplo, eu já tenho muita experiência assim, né, cara? Não sou igual ao Rodrigo, né? Não, a gente não é igual. Mas eu sou profissional. Mas assim, a gente já fez um monte de mel e tal. Já, a gente já conhece um pouquinho. Então volta e meia dá uma merda. Volta e meia dá uma merdinha, né? Tem que saber lidar. Tem que saber lidar. Tem que saber lidar. Então, o bom de você saber como funciona o processo é você... Cara, deu um perrengue aqui, você fazer o que vai... Eu vou fazer um... É igual eu fiz aquela gambiaca outro dia aqui, a última braçagem que eu fiz. Porra, meu. Eu calculei errado a minha receita. Precisa fazer muita breja. Minha panela ia dar merda. Eu tinha certeza que a minha panela... Por isso que eu tô mudando pra Cacem da Ezebril. A minha breja, a minha panela não ia dar conta. Eu falei, cara, eu sei o que vai acontecer. Ela vai entupir. Vai sair a borrachinha de baixo. Eu vou ter que tirar essa porra dessa cama, desse cesto de grão. Vou ter que transferir parte da... Aí sabe o que eu fiz? Meti minha panelinha de biado, peguei um terço dos moldes, joguei lá dentro, liguei uma bombinha de recirculação, fiquei recirculando assim, entre as duas panelas. Vai embora. Porra. Vai embora. Mas sabe por que eu fiz isso? Porque eu sei como é que funciona. Mas porque eu sei como é que funciona. Você entende o processo. Sim, entende o processo. Quando eu fui fazer essa risco, vocês tomaram agora há pouco ali, cara, meu, a minha... Foi esse perrengue aqui. A bomba não entrava pra passar na cama de malte, era muito malte. Fechava. Cara, toda hora estourava a borracha lá embaixo, eu tinha que tirar a porra. Teve uma hora que eu falei, mano, cara, eu vou fazer isso que eu fiz hoje. Peguei a porra e coloquei lá. Só que eu vacilei. Eu meti o fogareiro. Liguei o fogareiro nessa panelinha de biado. Deixei ali e ficou... A hora que eu percebi, tinha subido pra 76, 78 a temperatura. Eu matei as enzimas. Mas quanto tempo tinha de mostura? Ah, sei lá, velho. Uns 20 minutos. Sei lá. Entendeu? A hora que eu vi a temperatura, eu falei, mano, matei. Matei as enzimas aqui. Desse tanto. Fudeu, né? Não, não fudeu, mano. Eu tenho enzima pra caralho na outra panela. Eu tenho enzima pra caralho lá. Desliguei aqui, ficava recirculando o malte ali. Então, essa cerveja que vocês tomaram aqui, parte delas tava sem enzima. Uns 30, 40% do malte ali matou a enzima. Fez diferença? Nenhuma. Eu peguei a enzima que tava na outra panela, trouxe pra cá. Circulou, circulou, resolveu o problema. Então, assim, não deu problema porque eu entendo o que acontece no processo. Você sabe que, mano, você morreu aqui, mas se você tiver um pouquinho só de enzima que você colocar aqui, ela vai converter. Um pouquinho só. Entendeu? Se você conseguir fazer esse troço, circula melhor ainda. Então, a insistência que eu tenho, acho que você tem também, e os outros caras que fazem, de ensinar as coisas, é pra que você não só pegue uma receita e replique. Pegue a receita e replique. Não, velho. Você tem que entender o que você tá fazendo. Quando você entende o que você tá fazendo, velho, mano, se aparecer uma pedra no caminho, você vai saber. Você tem que chutar, se você tem que pular, se você tem que desviar da pedra. Cara, isso é isso. Isso é uma parada que eu sempre preguei lá quando eu vendia alguma coisa pra alguém. Tipo assim, ah, eu queria montar um Biabe. Aí eu cheguei lá, por que Biabe? Ah, porque eu vi que era mais fácil. Mas por que é mais fácil? E eu sempre trocar uma ideia com o cliente pra tentar entender qual que é a necessidade dele, entendeu? Porque às vezes a necessidade dele não tem nada a ver com o Biabe. De repente ele podia, você trabalha com fundo falso, duas panelas, sabe? É isso aí. Uma panelas de moçura, uma de fervura. É isso aí. Então assim... Ah, o cara tem espaço? Como que é? Você tem espaço, você tem... Me fala o seu cenário. Pra mim, Biabe, você vai estudar de um jeito muito... É muito simples. Você não quer se desprender muito de trabalho. Então, ah, pode ser, segue aí. Então, vamos seguir isso. Não é simples ao mesmo tempo, né? É uma coisa muito louca. Não é simples, não é simples. Biabe dá trampo. Eu adoro o Biabe, velho. Eu adoro. Eu acho assim, é um ótimo meio de você começar porque ele é mais barato. É mais barato, beleza, ok. Agora ele resta... De trampo, cara. De resto, é uma zona. É uma zona. É, também. É uma sujeira do caralho. É isso aí. Pra você tirar o malte ali e você aproveitar aquela água. Cara, é um trampo da porra. Eu amo o Biabe, velho. De verdade. Eu adoro o Biabe, velho. Eu adoro. Só que eu evito de fazer por causa do trampo. Eu evito de fazer, cara. É um trampo. É assim, quando os caras começavam a me chamar de Nutella, porque eu comecei, desde o meu processo de começar a fazer serviço, eu fui construir primeiro o equipamento pra depois fazer. Porque eu falava assim, mano, eu vi os caras fazendo. Eu vi os caras fazendo. Eu falo assim, cara, é muito, é muita coisa manual que pode ser...